Música Passaram uns 15 minutos que eu tava na rua, eu ouvia o barulho da ambulância, né, do bombeiro chegando. Aí alguém gritou e falou, Lucas, lá no teu prédio. E eu montei na minha bicicletinha e desci. Quando eu cheguei, eu vi que era aqui no prédio. Meu pai tava na pracinha com meu sobrinho e o cachorro, a casa tava só. Meu esposo tava aqui embaixo com meu outro filho lavando o carro dele. E aí, de repente, eu acordei assustada com a minha vizinha gritando pelo meu nome, me pedindo pra mim sair do apartamento porque tava pegando fogo no de baixo, né. Só que aí, na hora que eu fui abrir a minha porta, minha porta tava trancada. Meu esposo desceu e desceu com a chave. Foi um momento de terror, né, que era muita fumaça, muita chama. E aí eu molhei um cobertor, me embrulhei, embrulhei a minha filha. E os nossos vizinhos aqui da quadra pegou os extintores de todos os blocos aqui, dos blocos da quadra de cima. E aí eles conseguiram entrar, né, e usar o extintor pra poder tá apagando as chamas. E aí, logo em seguida, os bombeiros chegaram, né, conseguiram entrar e subiu lá em cima e resgatou a minha, a minha filha e o nosso cachorrinho que também tava preso lá dentro. Pois é, ainda não se sabe as causas desse incêndio e após a perícia, a Defesa Civil disse que a estrutura não foi danificada. Mas o local vai continuar interditado até a troca de toda a fiação elétrica. Enquanto isso, a família que perdeu quase tudo por causa desse fogo precisa de ajuda. Se você quiser e puder colaborar aí, o Pix para transferência é esse aí, ó, que está na sua tela. M1-993-74-2597, tá bom?